Boa pessoal da Itália Acaba de chegar os SIG Banda de Death Metal Que acabam de lançar o seu segundo álbum Spirit of Agony Part 1 Nele Torment É um Death Metal como já referi Bastante interessante este seu segundo álbum Experimentem procurar Vale bastante a pena um Death Metal Assim meio pouco cru Experimentem procurar este SIG Spirit of Agony Part 1 Nele Torment